Os medicamentos, isso mesmo, os preços não mudam Mamãe achou pouca a violência do filho dela e comprou um bastão pra o menino jogar Ah, Ramã Meu Jesus, Ramã E vovó não, Ramã, e vovó não Não é muita porrada Cristiane, você quer apanhar, é? Ei, tia Cris Tu é doida, Cristiane Uma geração que resistiu Olha que isso vai terminar em Pisa Menino Ei 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 Ei, Marããe Ei 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 É para ver que lá, para a tapar é como está. Não sei ver que importa. Romã! Desce, Romã! Desce, Romã! Desce, desaparecer! Ai, meu Deus! Não, Romã! Não!